o sistema de pneus 4.0 versão 2020 ele se compõe de um sistema de cadastros onde você vai cadastrar as marcas do pneu os tipos dos pneus as marcas dos veículos os veículos as bitolas do pneu ou seja o tamanho do pneu se você tiver um local de estocagem você vai ter também para o local de estocagem as bandas de recapagem de pneus ou reformas fornecedores e motoristas você vai encontrar também o menu de inclusão de pneu onde você vai incluir pneu um a um um a um ou você pode também optar se você comprar e tiver uma nota com mais pneus em cadastrá-los eles em lote depois de cadastrados os pneus você vai ao menu de retirada dos pneus montagem retirada você pode montá-lo de um a um como vamos ver agora buscamos a série dos pneus e após isso buscamos suas informações para montá-lo à direita toda a informação do pneu desde sua compra e se você montar esse pneu sem custo você vai marcar essa caixinha se não se você tiver um custo de montagem você simplesmente vai montar e vai acrescentar os dados dessa montagem e escolhemos então veículo a frota fornecedor você vai ter a nota fiscal você vai quando você gastou por uma montagem de pneus você vai colocar a quilometragem inicial e aqui você vai escolher então no quadro a posição que você está montando esse pneu você também vai colocar o milímetro e se tiver alguma observação se não tiver basta gravar gravando essa informação você já tem acesso a outras informações que você vai encontrar em consulta relatórios como por exemplo pneus montados conforme placa você vai buscar a placa consultar e aqui você então terá todas as informações posição etc etc se você imprimir você vai ter então a condição de ter um relatório perfeito das posições que ocupam os pneus no seu veículo a data, a série, o dote, os milímetros, a marca, o tipo, a bitola, o desenho, a banda atual, a posição atual, a vida atual do pneu e alguma observação aqui constando a placa além disso você pode também ter um diagrama com série dos pneus montados você clicando nele ele vai abrir o diagrama para você ter uma excelente visualização aonde está montado os pneus no seu veículo como por exemplo aqui nota-se a cor diferente a série número 1 ele traz os milímetros e aqui a placa do veículo sendo que esse veículo possui apenas um pneu montado depois disso temos aqui a montagem lote que você pode se você vai montar demais mais que um pneu no mesmo veículo você pode utilizar essa montagem como por exemplo agora buscamos a série do pneu ele traz informações ele traz informações vamos marcar aqui como se fosse sem custo ele já traz aqui o verde que ele já deixa marcado para você aqui você não vai precisar preencher a frota ele já pula para a quilometragem atual a posição da montagem se você tentar montar em uma posição já existente o sistema alertará você sobre isso e abre novamente para você trocar a posição gravamos antes de fechar eu vou mostrar como se monta mais de um pneu veja que montamos um já restou só dois pneus agora vamos montar o outro veja que as informações permanecem você apenas busca e já abre para você montar no eixo do caminhão porque as outras informações praticamente são iguais você não perde tempo nesse tipo de procedimento gravamos se você não quer mais basta limpar agora vamos para retirar lote a retirada dos pneus você vai buscá-lo vai clicar sobre ele buscar ele vai trazer informações daquele pneu veículo que está, quilometragem, nota fiscal nós vamos usar o final e os milímetros finais e o motivo da retirada se você quer estocá-lo trocar de veículo, trocar de posição vamos retirar para recapar você grava pronto, o pneu foi retirado do veículo já que falamos em recapar vamos no menu recapagens e reformas você vai pegar e mandar para reforma o seu pneu uma nova reforma o fornecedor o qual você vai mandar a placa do veículo aonde você tirou esse pneu e a série do pneu que você quer recapar no caso nosso, esse aqui buscamos a banda e o suco ou desenho se é liso, misto ou borrachudo e gravamos se você quiser incluir mais algum pneu para essa placa e fornecedor veículo basta dizer que sim depois disso podemos ter o retorno da reforma vamos buscar o pneu podemos buscar por placa geral enviado ou por série ele vai trazer o pneu que tínhamos mandado buscamos ele traz as informações adicionais a data da retirada a condição que essa carcaça veio capado com garantia o número da nota fiscal valor total dos serviços mais o conserto o desenho a vida e se foi conserto e a profundidade nova e gravamos depois disso você já pode começar a ter outros tipos de relatório e consultas como por exemplo o custo total de veículo por placa apesar que aqui temos só uma placa mas já podemos verificar vamos colocar aqui da 30 já pegarmos a última ele faz a consulta traz informações e você pode então fazer a impressão ele traz um relatório resumido para você com a data inicial final a placa do veículo total gasto em pneus em recapagens e em montagem ou desmontagens trazendo um total para você além disso traz subtotais no seu relatório como por exemplo das montagens e das reformas totalizando no cabeçalho e uma performance de um excelente relatório vamos montar um outro pneu num outro caminhão para vermos melhor como funciona pegar o pneu B vamos adicionar as informações o valor gasto na montagem a quilometragem inicial a posição da montagem que é outro veículo e os milímetros e gravamos vamos fazer a retirada desse pneu como é só um eu vou tirar por aqui pneu 4 buscamos colocamos a data da sua retirada a quilometragem final a profundidade a profundidade de milímetros e porque estamos tirando digamos que queremos estocá-lo gravamos podemos agora também fazer o custo quilométrico desse pneu no momento podemos vamos fazer da série número 1 ele traz todas as informações até a sua baixa basta imprimir você terá um relatório enxuto com todas as informações da vida do seu pneu desde sua compra trazendo o dado de fornecedor nota fiscal valor tipo de entrada se foi novo usado recapado ao marco tipo o desenho dote a série o custo total desse pneu a quilometragem total desse pneu e o custo por enquanto quilométrico custo pneu novo custo das montagens e custo das reformas e aqui abaixo então um quadro de retirada de montagem retiradas e reformas executadas nesse pneu além disso você pode também exportar esse relatório direto para o pdf como faremos agora eu vou salvá-lo se você tiver um programa já habilitado a abrir o arquivo ele vai abrir diretamente o arquivo para você trazendo as informações em pdf para você então aqui já está em forma em formato de pdf as informações que vimos no relatório além disso o sistema conta com outros além da montagem também você pode usar a retirada para simples do veículo quando você vai consertar um pneu ou câmera do pneu se existir sem trocar de lugar para o veículo você pode também fazer um rodízio de pneus como faremos agora digamos que queremos pegar o pneu número 2 e trocá-lo de veículo temos que fazer a retirada dele a quilometragem a profundidade e o motivo da retirada retirado para a troca de veículo gravamos e o sistema automaticamente pergunta aonde você quer gravar ou desculpe montar esse pneu ou seja em outro veículo se você cerque sim ele já vai trazer a série do pneu você apenas vai buscá-lo e vai buscar um novo veículo as informações atuais a quilometragem atual do novo veículo bem como a posição e a profundidade em milímetros que está atualmente esse pneu e gravamos pronto você também pode montar o pneu no estepe se quiser no mesmo formulário também existe o menu para colocar os estepes excluir um pneu baixar os pneus e estocar os pneus na consulta relatória você vai encontrar pneus conforme placa como já vimos os veículos cadastrados no sistema a relação de veículo com pneus montados vamos ver a relação de veículos com pneus montados basta escolhermos as datas e consultarmos depois imprimimos e ele vai trazer para nós então separadamente cada veículo aqui temos dois pneus montados apenas um em cada veículo serão separados por quadrados aonde ficará fácil a identificação dos veículos no relatório também podemos realizar a compra de pneus novos conforme fornecedor conforme marca conforme intervalo de datas podemos exportar para pdf ou imprimirmos ele traz a relação relatório simples e enxuto você também pode ter um total de despesas com pneus novos novos e recapados mas um quadro simples onde mostra de forma simplória o seu total de gastos entre recapagem pneus novos do veículo além disso ele deixa gravado um histórico de montagens e retiradas para você trazendo todo o histórico de todas as montagens e de todos procedimentos realizados nos veículos separando-os por placa também você pode consultar os pneus conforme milímetros você pode consultar de várias maneiras entre eles ideal para a recapagem se existir algum aparecerá aqui tem entre 16 e 30 milímetros milímetro atual 18 você também consulta todas as reformas de pneus enviados ou retornados da recapagem motivos de retirada também é outro tipo de consulta que você pode observar e imprimir ele vai trazer para você separado por motivos de retirada dando toda a informação dos pneus e os motivos pelos quais eles foram retirados bem como o total dessas retiradas tem tem ainda consulta de baixa de pneus você pode ficar com todos seus pneus baixados por algum tipo de motivo quer que ele seja roubado estourado qualquer problema você pode deixá-lo no sistema para futuras conferências e ver também quais os motivos que levaram esses pneus a serem baixados você pode fazer a consulta e quilometragem do pneu individualmente o custo como já vimos o custo de totais dos veículos por intervalo de data e traz uma informação de um relatório simples mas objetivo separando-os por placas e totalizando sempre os custos que você teve com esse tipo de trabalho serviço temos ainda a posição atualizada e consulta conforme notas fiscais que você realizou as compras como já vimos reformas e recapagens alterações gráficos alguns gráficos como os de retorno de recapagem por exemplo vai trazer para você os tipos né se foi consertado garantia condenado etc vários tipos aqui para trazer então um gráfico de retorno de reforma de recapagem você também por motivos de retirada por compra de pneus novos você basta digitar o ano ele também e gerar um gráfico ele lhe traz uma média trimestral e uma média semestral com valores totais e uma média anual trazendo o gráfico para você você podendo salvar o gráfico ou ainda imprimi-lo de forma bem clara objetiva e organizada e outros gráficos como custo por marca gráfico de pneus baixados compra de pneus de todos os pneus recapados usados e novos são outros gráficos que você pode usufruir exportação de dados também várias maneiras de exportar lembrando que todo o menu de consulta também tem a sua exportação e alguns utilitários como copy segurança ajuda na página internet você pode também se não estiver gostando da aparência do sistema ou já estiver com ele querendo mudar a sua aparência basta você escolher uma nova forma e o sistema então dará para você outras formas para você usufruir de uma aparência mais bonita do seu sistema além disso você tem a emissão de laudo técnico onde você pode emitir o laudo técnico e anexar arquivos a ele para futuramente ver o que que houve com seus pneus quais foram os motivos dos pneus baixados e por que e quem causou a baixa todas as informações ficando gravada para você esse então é uma síntese pequena dos pneus do sistema de pneus 4.0 versão 2020 por mim elaborada que eu coloco hoje à disposição para quem quiser adquiri-lo até a próxima e aí 2 2 2 2 5 7 9 7